E aí, rapaziada, o Block Street finalmente atualizou. E a primeira coisa que eu queria falar é que muita gente ontem veio me avisar que o Block Street é atualizado como se eu não soubesse porque eu não tinha abrido live. E na real, eu avisei no Twitter que eu não abri live, algumas pessoas viram, mas eu não abri live porque eu tava com preguiça, eu tô tentando focar no jogo e não tanto em, tipo, pá, em jogos que eu não fazia antes, né? Porque eu quero deixar o jogo lá que eu tô falando de Black Clover o mais da hora possível pra vocês aí. Inclusive, pra quem não sabe, ué, você bota a propaganda aí, né? Mas antes, eu só queria falar pra você aqui que esse projeto só tá sendo possível graças a nossa parceria com a Destiny Group. E pra quem não sabe, a Destiny Group é um estúdio de brasileiro focado em jogos de Roblox, né, mano? Eles serão de extrema ajuda no desenvolvimento do game, na moral. Tipo, os caras tão ajudando muito a gente aqui, né, mano? Então, vocês talvez conheçam alguns jogos deles, como, por exemplo, o Destiny PC, que é o jogo de One Piece sendo produzido por eles, né, mano? Pra equipe deles. E, velho, o jogo tá ficando incrível e a gente tá dando uma moral aqui pra gente aqui nesse joguinho de Black Clover, né, mano? Que é o Dark Clover. E também, caso você queira ajudar a gente a produzir esse jogo aqui, porque quanto mais Robux a gente tiver, melhor vai poder deixar o jogo pra vocês jogarem, né, mano? Então, se você puder colaborar com a gente aqui, vai aqui na descrição. Tem minha lojinha aqui do Roblox, mas a gente pode comprar algumas roupas lá e com essas roupas eu posso poder bancar aqui mais coisas da hora pro nosso jogo. Então, se você puder dar essa moralzinha aqui pra gente poder fazer um jogo bom tanto pra gente, tanto pra vocês, por favor, sim. Então, Robux aí já ajuda bastante a gente, beleza? Tá, mas enfim, o Blox foi atualizou e, velho, eu tô aqui com um caos na caos, ele não tá no meu servidor aqui, porque simplesmente, tipo, né, eu não quero ter alguém atrapalhando a minha missão. Mas, ó, vamos testar minha sorte primeiro, caos girando aqui fruta aleatória. Será que eu pego uma nova? Ih, não, eu peguei aquilo. Maravilha, que bosta. Não, eu confio que vem fruta meta, pô. Não, já peguei aquilo aqui, foi uma bosta. Já tem aquilo aqui na minha coleção. Mano, mas é o seguinte, Jacob, lançou aqui, né, 100 níveis a mais, lançou a Shadow aqui, que eu tinha teorizado que a vida realmente veio. E lançou também a Yomi Yomi no Miga, aqui, ó, que é a fruta do Brook. E hoje eu quero testar aqui a Shadow, né, mano? Então, vamos vir aqui, ó, vou comprar ela com Robux mesmo, pra manter aquela ideia de que eu tenho todas as frutas do jogo com Robux. E, beleza, eu comprei ela aqui. E vamos ver, mano. Já vi aqui que tem um bagulho chamado Umbra Matter. Não sei que porcaria isso aqui, velho. O que você acha que é isso aí, Umbra Matter? Mano, não sei, parece, tipo, tá ligado naquele barquinho lá, que tinha, tipo, uns ectoplasma? Cara, tô ligado. Me lembra, tipo, isso aí. Não, mas aí, tipo, acho que não quer nada ver, porque isso aí é transformação, mano. É, tipo, ah, o bagulho da Dragon ou da Venom. Ah, pô, Umbra é um ataque? É, tipo, aqui, ó, Umbra Matter. Olha a minha tela aqui, ó. Ah... Aí tem um ataque só liberado até agora, que é o Somber Rebellion. Eu quero ver agora como é que vai ser isso aqui, mano. Então já vamos começar aqui já parado, ó. O problema é que eu tô de Dragon Clow, mano. Ó, beleza. Vamos vir aqui, ó, tentando acertar o boss aqui, ó. O problema é que eu tô de Dragon Clow, eu só tenho um ataque dela, velho. O ataque dela, aparentemente, eu não entendi direito o que aconteceu, porque o bicho me atacou na hora. Maravilha, velho. Tá bom, calma. Beleza. Tá. Mano, faz muito tempo que eu não uso o Dragon Clow, velho. Tá, eu viro uma sombra aqui, depois eu solto a sombra e, tipo, dou um combo no cara e sai voando, aparentemente. Achei meio estranho, mano, até agora pro meu ataque, velho. É. Tipo, a animação tá bem feita. Isso é um fato. Ah, isso sim. A animação tá muito bem feita. Mas acho que eu vou morrer pra esse bicho ainda, mano. Porque, tipo, eu tenho três ataques aqui e eu vou turnar esse aqui, mano. Seria bem melhor pegar o outro show de luta, mano. O problema é que... Ah, aqui, ó. Eu, tipo, dou um dash no cara e depois eu faço isso, velho. Beleza, deixa eu tentar... Nossa, isso aí. Vou tomar um pau aqui pro Jack. É melhor nem... Caraca, eu tô com uma sombra em volta de mim, velho. Isso é chave. Isso é muito chave. Isso é muito, muito, ora. Tá, eu não vou precisar enfrentar ele agora, não. Acho melhor eu tentar enfrentar um bicho aqui mais básico, meu. Tipo, esse aqui, ó. 1825, tá. Vamos ver aqui, então, tentar derrotar ele. Só pra eu ver, tipo, aqui pra upar os primeiros ataques, né, mano. Vai demorar um pouquinho aqui pra upar... Pra upar a fruta. Porque ela tem mais 300, velho. Tá, eu seguro aqui. Aí eu dou um dashzão muito louco, velho, aparentemente. Nem eu consigo controlar direito isso aqui. E, tipo, pra quem tem teoria de que ela é uma logia... Não, rapaz. Ela claramente não é uma logia, gente. Tipo, ela claramente não é uma logia. Não vai sentir nenhuma essa logia. Tá, derrotei ele aqui. E a primeira mais cheia que eu tenho que pegar é 100, velho. Eu consegui upar aqui até o momento. Até o 57, mano. Se eu jogar, eu acho que matar mais dois bichos aqui, eu vou pro nível 100. Ou 1. Nossa, o bicho saiu voando, velho. Blockchurch de sua colisão. Nunca faz enchida. Tá bom, vamos ver aqui voar nesse cara. E... Tá. Bom, mas será que eu consigo o primeiro ataque? Não. Primeiro ataque não. Segundo. E não. Ah, eu consegui aqui o bagulho chamado Ombrade. Vamos ver, ó. Ela tem voo, Cláudio. Olha que da hora. Caraca, o voo dela é muito estiloso. Ufa, é maneiro, velho. É muito estiloso. Tipo assim, ele é muito lento, mas ele é muito estiloso. Ah, ele acabou o voo. O voo acaba. É o voo dos outros jogos de um pisse, velho. Mano, não é possível. O voo acaba. Não, no jogo de um jogo não. Só o grande pisse que o voo acaba. Ele acaba com a sua estamina, na verdade. É, ele parou. Ele parou do nada, velho. Veja, tipo, feito você é um voo. É, faz sentido. A Shadow voar também ia ser meio esquisito. Então, mas tá muito bonito o jogo, velho. Tipo, a fruta. A fruta tá muito bonita, ó. Tá bom derrotar o bicho aqui. Velho, é que você realmente tá muito bonito, velho. E o pirô tá pegando a missão, né, mano? Tô meio burro aqui. Tô fazendo nada com nada. A primeira missão ali do cemitériozinho. Então, eu quero pegar esse Force Pirate aqui logo. Porque, tipo, ele é o mais fácil de derrotar sem entrada. E, tipo, já tá no nível mais alto. Vamos ver aqui, ó. Tentar derrotar ele aqui rapidão. E, beleza. Bom, quer dizer que volta bem rápido o ataque, velho. E a fruta, ela tá, tipo, no nível da mochi, mano. Ela tá em cima da mochi na loja de fruta. Então, tipo, será que ela tá realmente mais forte que a mochi, velho? Até o momento eu vi que ela tá bem boa, velho. Cara, eu não sei. É que a gente tá falando da mochi, né? Mas se bem que ela parece a primeira, como você disse, velho. Então, ó. O F dela da horinha, trado. O F dela, o Z dela da horinha também, tá? Derrotar o bicho aqui. Nossa, nível 96, velho. Pelo amor de Deus. Não tô demando muito pra fazer esse bagulho aqui, velho. Tá bom, deixa eu atacar esse bicho aqui. Botei um pouco mais nele só pra ter certeza que eu não vou precisar mais me preocupar com... O pior é que o último ataque tem uma estilosão, mano. Último ataque? É, o de 300 de maestria. O cara já pegou, tipo, olha a família. Aí é complicado, tá? Peguei. Tá, tô vendo aqui agora nível 100, velho. Agora, tipo, pro papo nível 200 vai demorar muito. Mas, tipo, ó. Já consegui aqui a primeira parte do ataque dela. É do Neste, vamos ver, ó. Ah, eu jogo um ataque nele, velho. Tipo, de longa distância. Ah, a fruta até o momento aqui parece ser boa pra mim, velho. Eu tô gostando dela, mano, o efeito dela tá bem bonito, Tredo. É, ela é melhor do que eu imaginei, papo reto mesmo. Então. Eu quero que você esperasse que ela vire pro jogo, mano. Quando anunciaram o Thriller Bark e falaram que ia ter mais de uma fruta, eu imaginava mesmo que ia ser ela, Tredo. Ah, eu não cheguei a ver o anunciamento, mas então faz sentido. Então, falaram, tipo, confirmaram a Yomi e, tipo, falaram que ia ter frutes, botaram no plural, não no singular, Tredo. Então eu imaginava que ia ter mais de uma fruta. E aí eu pensei que seria, tipo, essa aqui, porque eu imaginava que eles não queriam fazer igual do Grand Peace, Tredo. Mas aqui tá bem bonito. Bom, enfim, agora tem que upar, tipo, 100 níveis, aquele Maestro até o segundo ataque. Então vamos upar aqui. Quando eu chegar lá no último nível, eu volto aqui pra mostrar. Mano, eu juro pra você, Cláudio, eu tava olhando aqui pra ver onde ia pra Thriller Bark, eu teleportei aqui pra esse lugarzinho, porque eu não tava vendo Thriller Bark aqui lá. Aí eu tava olhando aqui e tal, pensando, cara, quando tá Thriller Bark? Eu olho pro lado. Lá é nóis, velho. É literalmente gigante, velho. Thriller Bark é gigantesco. É a maior ilha que eu vi até agora, mano. Isso é bom, é bom, porque tá bem canônico. Pior que é mesmo, Thriller Bark, mano. Thriller Bark é um barco gigantesco. Pra quem não sabe, essa ilha aqui, Thriller Bark, não é uma ilha, é um barco. Isso aqui é um fucking barco, velho. Mano, que bizarro, velho. E ela não tá tão longe quanto imagina, mas não, mano. Tipo, ela tá longe, mas tipo, não tanto. Ah, se bem que eu tô chegando no muro dela, né. Depois tem a parada, tipo, dela mesmo. Cara, mas é que tá bizarro, mano. Eu quero ver como é que vai ser a ilha zona aqui, porque tipo, eu vi uma print só dela. Eu quero ver, tipo, ela... Pô, ela tá bonita, velho. Tô aqui no meu servidor testando, ela tá bonita. Mano, ela é literalmente gigantesca, velho. Olha isso, velho. Dentro da ilha em si não é tão gigante, mas tipo, o muro em volta, pelo amor de Deus, velho. Nossa, mas é bem bonito. Tá bem bonito isso aqui, velho. Caraca, mano. Isso aqui tá muito, muito bonito, Closso. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar a bala aqui. Tá bonita mesmo. Onde que eu salvo o spawn? Aqui, beleza. Tá, agora eu tenho que ir lá trocar a minha fruta, né, que eu vim com a Light até aqui, e agora eu tenho que pegar a Shadow pra poder fazer os bagulhos lá. A missão, você pegou aí? A missão tava de junto, pô. Então, não, eu vim aqui, eu tô querendo explorar um pouco mais... Olha o Jason da missão. Ela veio aqui, ó. 1975, essa aqui é 2000? 2000. Tá, então agora eu vou pegar a Shadow lá pra gente continuar upando. É, rapaziada. Meio que o Closso veio aqui pro meu servidor e a gente tá upando agora, tipo, ali no Jack, né, velho. E, ô, Closso, falta um Nibre Maestro aqui pra eu poder pegar o terceiro ataque dele, né, mano? Então, agora. Vai ser agora, vai ser agora, mano. Vamos ver aqui se eu consigo já matar o bicho aqui, eu acho que não, acho que vai faltar pouquinho, velho. O Spodderzinho é maneiro demais, vai ficar jogando os negocinho. Aham, ó. Nossa, faltou nada, velho, ataque. Tá, foi. Tá, pegamos aqui Maestro é 200. Já agora, eu tenho o terceiro ataque que é chamado Nightmare Elite. Quer testar em mim? Pode ser. Ah, não, se bem que você tá em parê comigo, deixa eu sair da parê aqui, ó. Tá, vai, ó. Se liga, se você faz, dá muito dano, ó. Primeiro ataque é esse aqui. Ah, me tirou mil de vida. Tá, segundo ataque. Acho que me tirou uns 700 de vida. Tá, esse ataque aqui, ó. Não tá pegando dano. Pô, se pegar tudo, tira uma vidona, hein? Tá dando muita vida? Ah, pô. Tirou mais de 3 mil. Não aconteceria. E esse ataque aqui é o seu. Meu Deus. Pô, esse daí tirou mais mil e pouco também. É, considerando que você tá em Buda, você tem mais resistência, né? Sim. Dizendo que deve ser um bom ataque, mano. Tá, agora eu vou voltar a farmar aqui porque falta um ataque aqui que é a transformação, aparentemente, né, mano? Porque eu preciso transformar ali pro bagulho. Imagina se for, tipo, Moria ou Moria gordo? Se eu ficar que nem Moria, eu vou achar muito engraçado, mano. É, rapaziada. Tô aqui terminando de matar o Jack aqui pela última vez. Morreu. Nossa, penúltima vez. Faltou um nível de novo. Mano, que ódio, velho. Que ódio, velho. Caraca, mano. Não, calma. Eu não vou aceitar isso, não, velho. Não vou aceitar isso nem ferrando. Calma aí. Vem, vem com a Forest Pirate. De novo, mano. De novo, mano. Caraca, que ódio, mano. Deixa eu vir aqui. Deixa eu finalizar esse bicho aqui, mano. Pronto. 300 mais 3. É isso. Agora eu tenho a transformação. E agora eu vou poder testar ela contra o Jack, velho. Finalmente. Vamos vir até aqui, ó. Eu tô com bastante nívelzinho aqui pra upar. Pera, deixa eu te falar que eu tô curioso. Eu também tô curioso, mano. Eu não cheguei a ver nada sobre isso aqui, trado. Tipo, eu quero ver como é que vai ser a transformação. Se eu vou ficar gigante, como é que eu vou ficar, trado. Vamos ver agora. Se liga. Tá, bom. Vai. 3, 2, 1. Nossa. Que isso? Ah, não é uma transformação, velho. É um ataque, mano. Nossa, vai ter uma boa de uma área isso aqui, viu? Uma boa de uma área mesmo. Dura bastante. Tem que você tá aqui. Agora? Tem um porém. Esperar carregar de novo. Eu tava muito esperando que você fosse virar alguma coisa insana depois da animação. Eu também tava esperando que eu fosse virar alguma coisa. Porque eu achava que isso aqui era pra ser, tipo, alguma transformação e tal. Mas, não. Não era. Agora eu tenho que esperar carregar a barrinha de novo, mano. Como é que eu carrego a barrinha? Será que eu uso no ataque dele? Deixa eu ver. Ah, quanto mais eu uso o ataque, Cláudio, mais a barrinha carrega, velho. Ah, então maravilhoso. Só espanca o jacão. Só espancar o bicho aqui, ó. Nossa, esse ataque aqui carrega muito a barra. Tá maravilhoso. Esse ataque aqui carrega muito, muito a barra, velho. O C dele. Tá bom. Só preciso ficar batendo nele, velho. Dá dano? Mano, tá tomando muito dano. Aparentemente dá um bom dano, velho. Dá um bom dano, ó. Dá pra prender ele aqui, jogando minuto de ataque nele, ó. Acho que dá um dano boa, bala mesmo, hein. Cara, dá um dano muito bom, velho. É, mano, eu acho que dá hora. Depois você, tipo, testa aí sem a Buda, tá ligado? Pra gente ver, tipo, o dano que isso aqui dá real. Porque a Buda, tipo, diminui bastante o dano. Já vai formando no jacão, hein. É que, na verdade, eu tava... A gente tava de aláia, acho que eu não tomo meio dano dela. Não, sim, vamos ver lá. Naquela hora que você foi testar, aqui a gente foi testar no bagulhado, tá ligado? Aí foi. Tá. Faltou um pouquinho só de dano pra eu pegar, mas é que dá pra pegar, tipo, atacando você pra ver o negócio. Tá. Vamos ver aqui, ó. Me fala quanto de dano dá sem a Buda. Vai, destranforma aí. Opa, foi mal, botou errado. Lá. Tá, só com quantos de vida? Cara, eu tô com 10.095. Tá, vai. Primeiro ataque. Nossa. Me tirou, tipo, 1.900 de vida. Tá. Segundo ataque. Essa daqui me tirou uns 2.000 e pouco, velho. Tá. Terceiro ataque. Me tirou 2.000 e pouco, velho. Esse daqui, quanto dá, é maior ou menos? Pera, esse daqui também acho que me tirou... Não, é porque eu passei pouco em você pra você ver melhor, né? Não vou passar em 3.000. É, acho que me tirou uns 1.500, ó. Tá. E agora, tipo, reseta aí, porque... Ah, não, você só vai perder o combate ali. É. Só com quantos de vida? Cara, eu tô chegando em 5.000. Chegando em 5.000? Cheguei em 5.000. Tá, então vamos ver agora, ó. 3, 2, 1 e... Nossa, me tirou... Nossa, senhora. Nossa, você não consegue sair? Cara, só se eu teleportar. Você não consegue se mover direito? É. Só se eu dar dash aqui, tal. Mas quase me matou, mano. Caraca, mano. O bagulho é, tipo, apesar do então, velho. A fruta é muito boa. Eu achava que ia ter transformação por causa dessa barrinha aqui, mano. Essa barrinha aqui... Pô, mas se eu tivesse energia, eu morria, velho. Então, essa barrinha aqui carrega conforme, tipo, eu te ataco, mano. Então, tipo... Ah, também carrega com o tempo aqui, aparentemente. Mas quanto mais, tipo, o tempo eu ataco a pessoa, trado, tipo... Quanto mais ele ataque eu dou na pessoa, quanto mais dano eu dou na pessoa, dano a fruta, mais a barrinha carrega rápido. Isso é bom. Isso é muito bom, velho. Então, dá pra, tipo, flodar. Tipo, dá pra fazer um combo da área com isso aqui, mano. Eu gostei dessa fruta aqui, mano. Sinceramente. Achei ela bem boa, velho. Ela é estilosa. Eu queria saber como que era do Brook, mas eu dei maneiro também. Não, dá pra fazer, então, o próximo vídeo é do Brook. Mas, enfim, né, rapaziada. Esse vídeo aqui vai ficar por aqui. Eu já peguei aqui de ataques da Shadow. E diga aí no comentário se vocês gostaram de vídeo, assim, mais, tipo, poupando, assim, mostrando pra vocês, gente, poupando e tal. Mas, é isso aí. Até o próximo vídeo. E falow. E aí